Prefeita, qual é a prioridade agora para o município do Guarujá nesse atual momento? Terminada a Operação Verão, que foi um sucesso em termos de segurança, é a garantia de que a gente tenha reforço de policiamento para o nosso efetivo do dia a dia da cidade no Guarujá, em Vicente de Carvalho, permitindo que quem mora na cidade tenha a sensação de que continua uma ação forte para a defesa da pessoa e eu acredito que é o que a região inteira neste momento estará solicitando ao governador que é um olhar, uma atenção à nossa região, repondo os quadros de policiais tanto na área militar quanto civil melhorando essa condição de resposta à população em toda a região e de modo especial no Guarujá nós tivemos uma temporada tranquila, a população avaliou bem, a presença policial, temos feito um trabalho da Guarda Municipal com a Polícia Militar e Civil extremamente profícua, boa, nas nossas praias com o corpo de bombeiros mas nós acreditamos que acabou a temporada, mas não se deve acabar a preocupação com a segurança pública